Música Eu volto a falar sobre a visita da presidenta Dilma ao Acre. Isso ocorreu no sábado. Após fazer um sobrevoo nas áreas afetadas pela enchente, o helicóptero da Força Aérea Brasileira, que levava a comitiva presidencial, pousou no Parque de Exposição Castelo Branco, onde Dilma visitou as famílias desabrigadas. Coloca as imagens. Olha só. No momento em que o helicóptero que transportava a presidente, o governador e o prefeito de Rio Branco pousou no estacionamento do parque, Dilma recebeu o carinho dos abrigados que aguardavam ansiosos. Ela fez questão de abraçar e tirar fotografias com as famílias. Em segundo, a presidente visitou um dos... Em seguida, a presidente visitou um dos box. Esses box que atendem as famílias e viu como funciona a dinâmica dentro do parque de exposições. Tião Viana e Marcos Alexandre explicaram que as 1.071 famílias que ainda aguardam a paz no nível das águas do Rio Acre recebem toda a assistência do município e do estado, incluindo alimentação, três vezes ao dia, serviços de saúde e culturais. Se acompanha as imagens da visita da presidente da República, Dilma Rousseff, ao parque de exposições. Sempre muito solista, tirou fotografias com as pessoas, visitou como funciona o abrigo. E é claro, o que é que está sendo feito pelo governo do estado na acolhida desses desabrigados no parque de exposição ao Marechal Castelo Branco. As imagens que você acompanha, aqui pelo Gazeta Alerta, agora voltando 15 para o meio-dia. 15 para o meio-dia, um bom almoço para você. Um bom almoço para você que nos acompanha. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho